Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo Galera, eu voltei aqui com o iPhone só pra vir de mais um teste, né? No vídeo anterior, eu fiz o rolê aí de Renegade Tô continuando aqui, né? Vou colocar o iPhone aqui no suporte Sei que já tem muito teste de celular, já conversei muito Mas é um rolê também e eu tô gravando com outro celular, né? O vídeo não é de celular não, mas Tô com o 13 Pro Max aqui agora, o vídeo anterior foi o S22 Ultra Quem chegou agora, meu nome é Brito Almeida Estamos no Renegade Diesel, 43 mil quilômetros, 717 rodados Longitude, 9 marchas, 4x4 Temos o S10 Recalter Vermelha, 2017, 26 mil quilômetros Aí, temos 2 mil vídeos no canal, né? Cheguei de Fortaleza hoje, olhamos o S10 LaFlex Volta aí uns 10 vídeos atrás, 5 vídeos Ou pelo menos se quiser comparar o S22 Ultra Que foi o vídeo passado, né? S22 Ultra Eu fiz um rolê aqui, né? Porque eu viajei pra Fortaleza hoje Estamos do Ceará Aí eu fui pra Fortaleza e tô voltando aqui Que eu tenho que andar no Renegade todo dia, né? Um carro muito macio, suspensão, freio, farol e tudo, né? Aqui no canal a gente faz viagens, delivery vlog, comparação de celular É o meu dia-a-dia Se você tá atrás de informação, você pode ficar à vontade, pode sair, né? Você não vai chegar no final do vídeo e dizer que não aprendeu nada É um desrespeito com telespectador O cara só falou bosta, não sei o que, né? Enfim, é um dia-a-dia, é uma novela Temos 26 horas, 11 horas, 18 horas, 23 horas Meu Instagram é Brita Almeida YouTube, tudo junto E é isso aí Acessórios, né? Esse Renegade aqui tem amortecedor no capô Já pintei o freio de vermelho Já botei engate, já tirei Botei, tirei de novo Bota e tira, bota e tira Botei os quatro pneus novos Segunda bateria pioneira, né? Temos o segundo som trio Se você quiser ver ele tocando Vai lá no Instagram Brita Almeida YouTube Vou tirar um pezinho fundo aqui pra testar a estabilidade Vou colocar aqui a câmera uma vez, ó Aqui a caixa econômica à direita Tô dando aqui um rolêzinho Tô fazendo um galpão aqui à esquerda E obra, que obra grande Tô usando aqui um suporte do vidro Então um suporte de cabeça Tem vezes que eu filmo na mão, né? Tem muito vídeo aí Dois mil vídeos Dois anos e três meses Pessoal, lembra o dia que eu comecei o canal, pessoal Um mês sem celular ou dois, né? Aí eu comprei o Renegade Fiz um vídeo de um minuto e meio Outro de três minutos Aí o Felipe, cabeça de ovo, aquele da Maroc, né? Que tem amor que o Renegade não bota duzentos Ele marcha dez minutos Bota as tags, não sei o quê, né? A gente joga aquele joguinho de tiro Aí ele veio Deixa eu entrar aqui de novo Aqui tem um sinal vermelho, pessoal Mas tá escura essa rua, viu? Tá muito escuro aqui hoje Aqui também, ó Na igreja Deixa eu mostrar pra vocês aqui o farol dele Tô usando aqui a ultrawide Que é 1.8 aqui no celular Teoricamente é escura Sim, eu vim falando o quê, hein? S10, Renegade, celular Sim, falei com cabeça de ovo, né? Aí eu comecei a gravar dez minutos Passou o mês Começou a faltar assunto O pessoal, não, amor Estou assistindo o seu vídeo Continue Continue gravando Não desista, né? Grava o teu dia a dia Aqui é o Ceará Quixadá Só temos a Chevrolet Chegou a Fiat agora Mais ou menos Temos a Fiat e a Chevrolet, né? Aí vem vindo Inauguração da Terra do Sol Touro Vou em Concessionárias Fui à praia Conhecemos o Nicola Canal dele aí Fortal Forró Gente humilde demais, viu? Praticamente Cara, eu tenho essa amizade De ver a pessoa assim Com o dia Será que eu sou besta, pessoal? Dizendo assim Se eu ver Muita gente Eu vejo com um mês Parece que eu tenho Aquela amizade de colégio Mas o Nicola realmente É gente boa demais, viu? O cara anda em qualquer carro Viaja de bug Conversa com todo mundo Dá atenção Deu dica no canal A gente se uniu lá, né? Eu falei do dele Ele falou do meu Quem é inscrito Já viu aí, já Sim, aí eu vim Gravando, gravando, né? Um ano de gravação E o que é que eu vou gravar amanhã? Vou botar uma bateria Vou botar um som Vou subir uma pedra ali Vou Vou passar um lameiro Tá com dois anos e quatro meses Mais ou menos Tem trilha do sertão do Ceará Digita aí se você quiser ver Alguma laminha Aqui é fraco, né? Enfim Deixa eu dar um pézinho fundo, pessoal Pra incrementar o vídeo Só pé fundo não Não gosto de correr não Pronto Escutar o som do motor melhor Aqui, pessoal Já é o lado Do balão Saindo pra Fortaleza É só pegar a esquerda aqui, ó Jararaca Moro pra cá também Esse aqui é aquele semáforo doido O primeiro semáforo da cidade Primeiro da entrada, né? Mas ele foi um Ele foi colocado agora, ó Deu verde, ó Perigoso fechado aqui pra ali, ó Três Dois Um Ó Não sei se regular Na realidade, ó Fechou Na verdade o amarelo dele É dois segundos Ou um segundo Ele dá amarelo Um Aí já fecha Ó Galera Aqui Esquerda vai Jararaca Tem umas ruas aqui mais escuras Melão, né? Esquerda Vini de Fortaleza é aqui, ó Se eu viesse Do lado esquerdo do semáforo, né? Eu vinha ali do centro Marca onde é que é a direita Lá no final à direita Aí eu vou passar na estação Na Praça do Leão de novo Deixa eu Eu vou fazer aqui pra vocês O relógio notificou Cadê a encrenca? Deixa eu dar uma Configuradinha aqui O relógio Tô com uma vista ruim, viu? Eu tenho um óculos, mas Ele tá com a perna frouxa Eu vou Eu vou olhar Eu tô até no bloco de notas Tá no iPhone Eu vou Dos afazeres, né? Eu vou Marcar o que já foi feito E olhar o que não foi feito A encrenca ainda não falou Cidade pequena, pessoal Mas boa Não temos prédios ainda de Temos uns três aqui De três andares Quatro andares Ou cinco Chegou Já temos Pagmenos Santander Itaú Chegou a Drogazil esse mês Chegou aí Negócio de lavar roupa Diz que vai ter um shopping aí O Zen de Imóveis Comprou um quarteirão inteiro Aqui é a maior cidade do Do mundo, sei lá De voo livre Paraquedas Parapente Rapel É a terra dos ETs Dos OVNIs Dos monólitos, né? Temos muitas pedras aqui É os monólitos E aí tem muito aí Jornal Nacional O Globo Repórter Que chá dá aí Com os alvinhos, né? Açude do cedro A galinha choca É uma pedra Em forma de galinha Gigantesca, né? Ai, rapaz Vantade de comer um milho Ó, eu vou levar Tem milho cozido? Tá Uma bilhinha branca Sem placa Tô nem enxergando o tempo aqui Acho que tá com Oito minutos e cinquenta e oito Ó, aqui é o Nori Esse quarteirão aqui, ó Diz que o Zendi comprou tudo Não sei se aí Pro sul, né? Ou é só no Ceará Zendi Imóveis É uma Será que é só no Ceará, hein? Macavi Comprou essa quadra inteira Aí dá pra aqui à esquerda Tá aqui de novo Praça do leão Tem um leão ali no meio Ali, né? E o cara tá fazendo já uma Não sei se é uma leoa E outro leão Será que vem pra cá, hein? Ficaria legal Se botasse aqui junto Ou nas pontas de lá, né? Tem um leão aqui Cheio de cactos Cheio de coisa E é isso aí, galera A gente se vê no próximo vídeo Falei a vocês, né? Os horários já No começo do vídeo Ó Passar aqui na igreja novamente, ó A bichinha das frutas aí Que eu falei, ó Vou já dar uma paradinha aí Banana bem novinha E é o sempre, ó Esse lado aqui é frigorífico Mercantil E o outro lado de lá Descendo, né? Magazine Luiza Esse foi o rolé de hoje, pessoal Jeep Renegade 2020 Longitude Diesel Valeu!